Teu irmão tem namorada? Hum, sorte sua. O meu tem. Tatiane. Nome de fadinha. Espaçosa pra caramba. Parece em teto, não sai ela de casa. Bonita? Sei lá. Ela é loura, tem cabelão. Hum, ele acha ela linda. Ela malha dia e noite pra ficar igual um colchão amarrado no meio de tanto músculo. Ah, implicante nada. A mulher que é folgada mesmo, dorme lá em casa dia sim e no outro também. Não, ainda reclama quando a gente faz barulho depois das dez. Ela levanta de camisetão que nem um zumbi e vai direto pra geladeira. E escolhe o quê? Um mel e iogurte com mel pra tomar. Mas eu cansei de reclamar. Só que o Dani, ah, você sabe, né? É o tchucu-tchucu da mamãe. Deixa minha filha, vai acabar aborrecendo seu irmão. E eu não me aborreço, né? Ela ainda toma tudo na minha frente. E diz, ai, adoro iogurte com mel pra tomar. Você não gosta? Gosto, né? Só que eu nunca encontro. Pensa que ela tira a mesa depois? Hum, sobra pra mim. Eu acho que se ela morasse sozinha, ia trocar a mesa toda semana, só pra não ter que recolher os restos da batalha. E como come, viu? Nossa, parece uma draga. Por isso que você faz tanto exercício? Porque senão ia virar uma orca. E calcinha? Só espalhada no meio do quarto. Aí eu é que não pego. Sei lá, se tá limpo ou suja. Hum, daqui a pouco vai nascer um pé de avenca. Não, outro dia o Doni brigou comigo. Porque eu armei um barraco quando ela traçou uma travessa inteirinha de bolinhos. Que quando eu cheguei do inglês, não tinha sobrado nem farelo. Ué, falei que se ela continuar dando uma de nuvem de gafanhoto, que era bom ela pelo menos providenciar uma cesta básica por mês. Se não der certo, eu a ataco com o plano B. Tati, mas como você tá engordando? Hum, eu acabo com ela.